A bênção do Pai permaneça junto a nós, hoje e sempre. Fé é uma daquelas palavrinhas pequenininhas, mas que costumam gerar muitíssima dor de cabeça. O que é fé? Como é que nós devemos compreender fé? Quase todos nós nos julgamos pessoas de fé. Todavia, frequentemente, com mais frequência e facilidade do que gostaríamos, nós vacilamos. Nós cometemos as mesmas falhas dos apóstolos Jesus, homens de pouca fé que vacilam e no vacilo acabam caindo. De uma forma geral, fé implica confiança. Fé significa confiança absoluta. Essa confiança absoluta, essa confiança incondicional, ela independe da fonte, ela independe da origem. Normalmente, esse indivíduo, ele aceita um fato, uma ideia, uma proposição como sendo verdadeira, sem questionar. E esse é o ponto frágil, é o calcanhar de Aquiles na doutrina espírita. Porque Kardec pede que façamos exatamente o contrário. Kardec pede que façamos a mesma atitude do Pedro Pereira da Escolina e do professor Raimundo. Me convença. Me convença. Galileu já afirmou que a verdade não é filha da autoridade. A verdade é filha do tempo. Significa que não importa a autoridade. Ela tem que ser questionada. Vai tomar banho. Por quê? Porque eu sou sua mãe e estou mandando. Argumento inválido. Não vou tomar banho. Esse argumento é inválido. Isso é argumento de autoridade. Isso não é argumento de razão. Tem que ser apresentado um argumento de razão. A nossa palavra fé, ela invoca três vocábulos diferentes. Em hebraico, em grego e em latim. E a nossa ideia ocidental de fé é um somatório desses três vocábulos. Para os hebreus, e aí nós estamos falando de Jesus e os seus contemporâneos, fé era a emunar. E ela estava atrelada à aliança estabelecida entre o povo escolhido e Deus. Desta aliança é que emergiu a fidelidade daquele povo ao Senhor. Em grego, a origem é pistes com a noção de acreditar. Para os gregos, a fidelidade era derrotada ao conhecimento, ao saber. Não é por acaso que a Grécia é o berço da filosofia e da cultura ocidental. Então, os indivíduos de um determinado padrão cultural eram desde serem educados a tudo questionar, a tudo perperir. E em latim, a palavra fé deriva de fides e estava relacionada à lei. A lei romana. Tem que cumprir a lei romana. O bom cidadão é aquele que segue a lei romana. Quem não segue a lei romana era passível de punição. Daí a jurisprudência ocidental. A nossa palavra fé, ela sintetiza os três significados. A aliança com o Criador, a fidelidade ao conhecimento e a fidelidade à lei. Não existem pessoas sem fé. Esse é o primeiro ponto que temos que ter em mente. Todos nós temos fé. Alguém duvida que vai receber o carnê do IPTU para pagar? Não. Os senhores não têm dúvida. Alguém duvida que o leão já está afiando as garras para a mordida desse ano? Você ainda não sabe o quanto ele vai morder. Mas os senhores têm certeza absoluta que a mordida do leão vai ser dolorosa. Os senhores também não duvidam que o sol vai nascer amanhã. E também não duvidam do calendário. E tanto não duvidam do calendário que todos os senhores têm uma agenda. Que hoje está no celular. E você marca os seus eventos pelo calendário. E isso é fé. Isso é uma crença absoluta. Incondicionada. Mesmo quem não sabe porquê, sabe que tem que pagar o imposto de renda. Mesmo quem não entende a lógica administrativa do município, sabe que tem que pagar o IPTU. E mesmo que eu não saiba como surgiram calendários, quem inventou o calendário, como é que foi edificado, planejado o nosso calendário. Todos nós acreditamos nele. Por isso marcamos as nossas férias, compromissos, festas e assim sucessivamente. Nós temos um conjunto de ideias, saberes, valores, juízos, conceitos. Nos quais nós acreditamos de forma absoluta. E por que acreditamos de forma absoluta? Nós conduzimos a nossa vida por estes princípios. E ali está depositada boa parte da nossa fé. E é em função dela que nós vamos fazer as nossas escolhas. Essas ideias, saberes, valores, conceitos, juízos, eles constituem o nosso mundo mental. Eles constituem o núcleo duro daquilo que nós chamamos a nossa mente. O nosso mundo mental, tudo que nós pensamos, desejamos, sonhamos, afirmamos. Fazemos as nossas escolhas por ele. O que tanto é positivo, quanto é negativo. Porque afinal de contas, como o Buda bem proclamou, nós somos aquilo que pensamos. Nenhum de nós é aquilo que está pensando agora, nesse momento. Isso não conta. Esse momento é artificial. Nós somos aquilo que nós estamos pensando. Entre as dez horas da noite de hoje, até as oito horas da noite, da segunda-feira ou da semana que vem. É a hora que você não está vigilante nos seus pensamentos. É a hora que você deixa o seu mundo mental correr solto. Em casa, no trabalho, na via pública, nas relações sociais. E ali nós estamos o tempo todo pensando. E é essa carreada de pensamentos que define o que nós somos. É em função desses pensamentos que nós construímos o nosso mundo. Que nós edificamos a nossa vida. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo socrático. Está representado de uma forma imprecisa na abertura do filme O Gladiador. É o imperador velho que acaba correndo com o Máximus. Escreveu que a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Onde estamos hoje, como estamos hoje, só tem um autor irresponsável. Eu mesmo, nós mesmos, com o nosso mundo mental, com as nossas escolhas. Não adianta querer apontar dedo para ninguém. No livro dos Espíritos, questão 833, nós somos esclarecidos que pelo pensamento nós somos absolutamente livres. Ninguém manda no nosso pensamento, só nós. Portanto, como só nós mandamos no nosso pensamento, e os nossos pensamentos constroem a nossa vida, os nossos pensamentos fizeram a nossa vida ser o que ela é até este momento. Se fizermos mudar de vida, a primeira coisa a fazer é mudar o pensamento. Agora, se não mudar o pensamento, não adianta sonhar em mudar de vida, porque não vai ocorrer. Não é assim o processo. Léon Denis escreve que nós somos o que pensamos com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. É o que vai acontecer entre as 10 horas da noite de hoje e as 8 horas da noite de segunda-feira que vem. Aquela série de pensamentos reiterados, repetidos, todo dia, o dia todo. Se todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu olho para o chefe e penso que aquele cara é isso, aquilo e aquilo outro, e eu repriso esse pensamento daqui a duas horas, depois do almoço e antes de sair, e de novo na terça, e de novo na quarta, e de novo na quinta, e de novo na sexta. Como é que eu posso esperar que a minha relação com ele melhore? Se eu estou mantendo esse pensamento sustentado com vontade e com persistência ao longo do tempo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar esse juízo, é mudar esse valor, é mudar essa ideia. Para que depois a situação se transforme. Ser, portanto, é aquilo que nós acreditamos, é a crença. Ela designa as nossas escolhas. Muita paz, vamos retirada daqui. Muita paz, muito certo, está você. É um ser tudo impossível. Não houve o que te coer. Mestre, nem tentar quebra usar uma coisa, isso é totalmente diferente. Não, não diferente, é só diferente em sua mente. Você desaprendeu o que aprendeu, que sim. Está certo, eu vou tentar. Não, não. Deixo não, passa. Ou não, faça. Dica, eu vou tentar. Tchau, tchau. 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 nenhuma vai ser suficiente para ele. Cada prova que for dada, ele vai querer outra e outra e mais outra. O problema com a fé está no fato de nós comportarmos ideias diferentes em relação aos objetos, mas o processo ser um só. O processo é o de acreditar. O processo é de eu manter um conjunto de juízos, valores, conceitos, saberes no meu campo mental. Agora, os objetos sobre os quais eu vou fazer esses juízos é que são diferentes. E aí nós acabamos confundindo alhos com bugalhos. Acabamos trocando um pelo outro. A fé religiosa, o objeto, diz respeito à vida espiritual. Quando Yoda está falando do Luke Skywalker, que nós somos seres iluminados, que a força está ao nosso lado, ele está falando dessa fé religiosa, mística. Nós não somos essa matéria, como o Yoda bem ensinou para o Luke. Nós não somos a materialidade, não somos o físico, não somos os títulos, não somos o cartão de crédito, não somos o carro, não somos aquilo que temos. E se fôssemos bem aplicados nas aulas de português, de língua portuguesa, já lidaríamos com bastante clareza com a diferença entre o verbo ser e ter. Nós não somos aquilo que nós pensamos ter. O ditado popular já ensinou que nós não vamos levar nada do que temos para o caixão. A única coisa que vai sobrar é aquilo que somos. E é nesse conjunto daquilo que somos que estão os objetos da nossa fé religiosa. É aqui que nós precisamos focar a atenção. O outro objeto da fé, sobre o qual nós não duvidamos, é a fé natural. Nós já comentamos. IPTU, imposto de renda, o sol que vai nascer amanhã, volta às seis horas da manhã, o calendário. Esses são objetos da fé natural. Todos temos, todos conhecemos. O processo, os dois objetos, é o mesmo. Mas os objetos são diferentes. E daí? Daí que embora o processo seja um só, a maneira de lidar com os objetos tem que ser diferente. O processo é um só. O processo é um só. Acreditação. Mas a maneira de validar essa acreditação, a maneira de assumir essa acreditação, a maneira de introjetarmos essa acreditação é diferente para os objetos. Por que que nós não duvidamos do calendário? Mas a hora que estamos com um problema cabeludo, e alguém diz, calma, fica tranquilo, tudo vai passar, a gente manda o sujeito quinto dos infernos, porque ele não sabe o que está falando, né? E não tem sujeito, está rolando porcaria. Por que que duvidamos? Porque é tão fácil acreditar em Deus, na hora que a gente está na praia, curtindo o sol, tomando a cerveja, e xingando-se, protestando-se, reclamando de Deus, quando estamos no hospital com um ente doente, com doença grave. O problema está na forma como nós estamos lidando com o objeto da fé. O processo é o mesmo. Mas a forma de lidar com os objetos são diferentes. Os objetos da chamada fé religiosa, se quiserem podem pensar numa fé espiritual, um componente místico, é diferente daquele processo para a fé natural. Kardec tinha isso muito claro. Tão claro que ele escreve no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, quando ele vai falar da fé inabalável. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses mesmos milagres, o que pode o homem, quando tem fé? A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E o que foi que o Alex viu para nós na abertura? Carta de Paulo. A fé tem que estar acompanhada da ciência. Não existe virtude sem conhecimento. Virtude burra é fanatismo, é erro, é ignorância. A virtude necessariamente tem que estar acompanhada da sabedoria, do entendimento, da ciência. Era a mensagem da carta pedrina, que foi linda na abertura. A virtude precisa do conhecimento. É o que Pedro escreveu para os seus ouvintes. Santo Agostinho, pátio na mesma tecla. Santo Agostinho escreve que é necessário compreender para crer. E crer para compreender. E na fala de Santo Agostinho, a ordem dos tratores altera o viaduto. Porque é necessário o primeiro saber, para depois eu crer. E a minha crença fortalece o meu saber. Não é o contrário. O contrário é se é cega. Acreditar sem saber. Quem acredita sem saber é a turma das mídias sociais, das fake news. Aparece uma besteira qualquer e em 30 segundos já foi para todo mundo. Está lá na memória, sem nenhum questionamento. Acredita sem saber. Sem duvidar, sem perquerer. Sem buscar saber, a fonte, a origem. Sem conhecer. Primeiro nós temos que conhecer. Ou conhecimento, ou estudo, é que vai nos levar à sabedoria. O mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, incita-nos que nós devemos instruirmos. Se não instruirmos, não alcançaremos a luz e o entendimento. Nossas crenças ou fé, elas constituem a força que nos move, que dirige a nossa vida. Que orienta as nossas escolhas, a nossa visão de mundo, como nós vamos brilhar. Elas nos impedem a superarmos, ou, se for muito fraco esse conjunto de crenças, a vacilarmos e a cairmos frente às dificuldades do caminho. Por isso eu preciso saber verdadeiramente no que eu acredito no que eu acredito. Eu preciso ter um conjunto de crenças, de valores, de juízos, de saberes, verdadeiramente sólidos e bem constituídos. Paulo, dá o mesmo exemplo quando Paulo fala da fé. Precisamos fortalecermos-nos na fé. Esse conjunto de crenças e saberes que vão nos proteger de todos os males dos nossos inimigos. Se eu não tenho esse conjunto sólido, basta alguém não colocar like na minha postagem, que eu já fico duvidando que eu não sou um cara legal. Ai, não me deu like. Ai, será que não gostou? E pronto, né? Autoestima vai raro abaixo. Belíssima autoestima, né? Um dia de autoestima, não preciso de mais nada. A vida não é competição de problemas. Parafraseando o ditado popular, todo mundo vê as picas que eu bebo. Mas ninguém sabe dos tombos que eu levo. A minha vida é minha. Só eu posso vivê-la. A vida do outro é do outro. Só ele pode vivê-la. Os meus problemas têm o peso, o tamanho e o gigantismo que os meus ombros comportam. Os problemas do outro têm o peso, o tamanho e o gigantismo que o outro comporta. É preciso muitíssima baixa estima para abdicar da própria vida e querer viver a vida dos outros. Que é, de novo, o que a mídia social faz. Os seguidores fazem. O influência diz isso. O cara quer viver a vida dele, ele quer viver a vida do influência. Eu não quero a minha vida, eu quero a vida do outro. Mas vai aguentar os tombos do outro? Vai aguentar as surras que o outro vai levar da vida? Eu estou reclamando que não aguento as minhas surras? Não tenho a mínima noção da surra que o outro está levando? A vida é minha, eu faço as minhas escolhas. Os meus problemas são meus. Quem tem que carregá-los e lidar com eles, sou eu. Quem tem que resolvê-los e superá-los, sou eu. E eu vou fazer isso em função do meu conjunto de crenças. Do meu conjunto de valores que eu acredito. E se esse conjunto for pílfio, provavelmente eu vou vacilar. Provavelmente eu vou cair. Por isso que eu preciso de um conjunto de saberes sólidos. Está aí a fala de Jesus aos seus apóstolos, quando não puderam pular os endemoniados. Homens de pequena fé, se tivessem a fé com grão de gostarda, transportariam montanhas. Que montanhas? Problemas, dificuldades, resistências, preconceitos, dores. E quanto precisamos disso? De um grão de mostarda. Urbanos provavelmente nunca vimos nem um pé de mostarda na frente, quanto mais um grão de mostarda. Mas os seguidores de Jesus sabiam muito bem do que ele estava falando. A semente da mostarda é mil russos. É a menor das sementes. Plantada e bem cuidada, ela vira a maior das hortaliças. Chega a um metro e meio, um metro e oitenta de altura. E produz bastante. Gera bastante sementes. Então, se uma semente pequenininha gera uma hortaliça tão grande que floresce tão bem, imagina se a nossa fé tivesse a mesma potência, já que é força, credibilidade, a mesma potência da semente do grão de mostarda. A imagem para os ouvintes de Jesus foi muito forte e calor. Como também machucou aqueles indivíduos, a conversa de Jesus com o centurião. Porque o homem de maior fé que Jesus encontrou em todo Israel, era um centurião romano. Não era judeu, não era fariseu, não era escriba, não era saduceu. Era um centurião romano. Aquele que teve maior fé. Lembra que os que duvidaram de Jesus, estavam do lado dele. Os indivíduos que vacilaram com Jesus, estavam do lado dele. A começar por Tomé. Seguido por Pedro. E todos os demais que fugiram na hora da crucificação. E se esconderam. Quem teve fé foi o centurião. Porque o centurião tinha um código de vida determinado pela fítice romana. Fidelidade à lei. E porque ele era fiel à lei, ele tinha essa credibilidade. Por isso ele foi um exemplo de fé escolhida por Jesus. Enquanto os demais duvidaram. Marta e Maria duvidaram de Jesus quando ele falou que Lázaro vivia. O pai da pequena Tábata, onde era a casa onde Tomé trabalhava. Duvidou de Jesus quando ele falou que a menina apenas dormia. E assim sucessivamente. Pedro duvidou de Jesus quando Jesus falou, vim de a mim sobre as águas do lado de Enezaré. E aí Pedro afundou. Jesus teve que resgatá-lo. Assim como os demais da barca duvidaram da pesca. Homens de pouca fé precisavam renovar todo o conjunto de ideias e saberes e juízos que eles tinham. Nós não vivemos no mundo real que está à nossa volta. Esse mundo da história que acontece. Nós não vivemos nesse mundo. Nós vivemos num mundo ilusório dos nossos pensamentos. Das nossas crenças. Nós não vemos o que acontece no mundo. Nós não ouvimos o que as pessoas falam. Nós vemos e ouvimos aquilo que já está introjetado em nós mesmos. Nós vemos e ouvimos aquilo que nós queremos ver e ouvir. Você viu o que ela falou hoje? Sentiu a mal intenção? Não, você é bom, você é ingênuo. Você não viu o veneno? É, o veneno está em mim. Eu achei o veneno. O veneno está em mim. Eu que pôr o veneno. Se seus olhos são motivos de tentação, arrancai vossos olhos. Melhor entrar cegos no reino dos céus do que caíres por eles. É, o meu olho malicioso só vê maldade nas atitudes e no comportamento do outro. Está em mim. Por isso nós não vivemos num mundo real. Nós vivemos num mundo dos nossos pensamentos, dos nossos crenças. Lá o que você ensinou, vigia em seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Vigia em suas palavras, se torna ações. Vigia em suas ações, porque se tornam hábitos. Vigia em seus hábitos, porque se torna o seu caráter. E vigia em seu caráter, porque ele se torna o seu destino. É a mesma fala do Marco Aurélio. Nossos pensamentos fazem a nossa vida ser o que ela é. Qual é o antídoto? O antídoto é o ensinamento de Jesus. Vigia e orai para não cair desempregação. Eu preciso vigiar os meus pensamentos, as minhas ideias. A lei da mente é implacável. O que eu penso, eu crio. O que eu sinto, eu atraio. O que eu acredito, torna-se realidade. Portanto, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso mudar a minha forma de ver, de perceber o mundo. Eu preciso mudar o meu conjunto de crenças. Para fazê-lo, eu preciso do estudo. Eu preciso do conhecimento. Eu preciso da sabedoria. É apenas através da ciência que eu vou construir uma fé verdadeiramente inabalável. Porque eu vou construir a fé em cima da razão. Sentido grego, filosófico da palavra razão. Verdade, sabedoria, conhecimento, entendimento. É em cima deste conhecimento que eu vou edificar a minha crença. É em cima do conhecimento da divindade, do conhecimento do pai. Da divindade, do valor, do significado, das leis de Deus. Que eu vou edificar a minha vida. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Sem este estudo, eu não vou ter esta razão. Sem esta razão, a minha fé vai ser fraca. E na hora da dor, nós vamos cair. Construamos, portanto, a nossa fé em cima deste saber, deste conhecimento. Aliando a virtude da bondade ao valor da sabedoria e o entendimento. Essa é a fé raciocinada que Kardec nos convida a pôr em prática. Que assim seja, com a benção de Deus, nosso pai. Mestre amado, nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, seja conosco, para que através da mediunidade e que todos atentos, possamos fazer o melhor uso possível. Para que possamos todos, exatamente, sermos médios no mundo maior. Se connosco, Senhor, na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho. Que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Se connosco, Mestre, agora e sempre.